Como validar Facebook como afiliado da Shopee através do celular Meu nome é Alex Coelho, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que você deve e precisa realizar Você que utiliza a rede social Facebook para vender como afiliado da Shopee E qual a importância de você validar não somente o Facebook, mas qualquer outra rede social É que se você utiliza qualquer rede social para vender como afiliado da Shopee E não valida dentro da plataforma, corre o risco de você vender e não ter sua vinda validada pela Shopee Isso porque toda rede social que se utiliza como afiliado da Shopee precisa ser validada dentro da plataforma E o passo a passo, o processo para se validar essas redes sociais é praticamente o mesmo com algumas particularidades Mas no caso do Facebook eu vou te mostrar aqui como você faz através do seu celular E antes disso eu quero te pedir como de costume, deixa o dedão no like e convidar você aí que não é inscrito no canal Se inscrever e ativar as notificações para ficar ligado em todas as novidades Lembrando que temos vídeos toda terça e quinta que eu tenho certeza que irão te ajudar demais E além disso tem uma playlist completa dentro desse canal, dicas para afiliados da Shopee Que lá eu ensino diversas formas para você vender e diversas informações sobre a plataforma da Shopee Questão de conversão de link, validação de redes sociais, coleção, enfim O canal vai te ajudar e agregar muito conhecimento em relação a afiliação para a Shopee, ok? Mas sem enrolação vamos para a tela do meu celular O que é que acontece? Eu estou aqui com o meu aplicativo aberto e a primeira coisa que eu tenho que fazer É ir lá no local onde eu vou validar essa rede social, beleza? Então eu estou aqui, olha, eu vou voltar aqui no início para não ter erro Estou aqui na página inicial do aplicativo, ok? Vou vir aqui embaixo em eu Vou vir aqui procurar programa de afiliados E agora eu vou vir aqui embaixo em conta Vou clicar em conta, configurações da conta E aqui eu vou encontrar social mídia, beleza? Esse social mídia é o local que eu vou validar todas as minhas redes sociais Seja Instagram, Facebook, enfim, qualquer rede social eu valido por aqui Então eu vou clicar aqui em social mídia E você pode ver, olha, que eu já tenho aqui TikTok, tenho Instagram, tenho Twitter, tenho YouTube Tudo validado E o que é que eu vou fazer agora para eu me validar o meu Facebook? Eu vou ter que abrir o aplicativo do Facebook e pegar a URL da minha conta, ok? É bem simples e fácil Como eu faço isso? É bem fácil, vou abrir aqui o meu Facebook Ok, estou aqui na página inicial também do meu aplicativo do Facebook E o que você tem que fazer? Você tem que pegar o link como se fosse compartilhar ou divulgar a sua conta e o seu perfil dentro do Facebook Você vai vir aqui embaixo, olha, em menu, ok? Vou clicar aqui em menu Agora eu vou clicar em cima do meu nome aqui, que no caso está Alex Coelho Que eu vou ser direcionado para a página do meu perfil, ok? Vou clicar aqui Alex Coelho E aqui eu estou no meu perfil Agora eu simplesmente tenho que pegar a URL desse perfil aqui para me validar dentro da Shopee, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima aqui, olha, desses três pontinhos Que está em frente em editar perfil, tá? Vou vir aqui nesses três pontinhos, vou clicar E agora eu vou aqui embaixo, você pode ver, olha, link do seu perfil Seu link personalizado do Facebook Esse é o link que nós temos que validar dentro da plataforma da Shopee Por quê? Porque toda venda que eu fizer através desse perfil Quando a Shopee for fazer a validação das vendas O meu Facebook e a minha conta vai estar validada Então não vai ter erro Como eu faço? Eu vou vir aqui em copiar link Ok, meu link está copiado Meu link do meu perfil da minha conta está copiado Então eu vou pegar esse link e validar dentro lá da Shopee Vou voltar aqui agora para o aplicativo da Shopee E agora eu venho aqui, olha, adicionar rede social Lembrando que você pode adicionar até 10 redes sociais dentro da Shopee Alex, eu posso adicionar mais de um Facebook? Pode Posso adicionar mais de um Instagram? Pode Só nessa conta minha, olha a quantidade de Instagram que eu tenho validado Olha, 1, 2, 3, 4, 5 Ou seja, 5 contas de Instagram Então se você utiliza mais que uma conta dentro do Facebook Para divulgar aí os seus produtos como afiliado da Shopee Faça validação de todas elas, ok? Para não correr o risco de você vender e não ter a sua venda aí validada pela Shopee O que eu faço agora? Eu vou clicar aqui em adicionar rede social E a própria Shopee já me dá algumas opções aqui Dentre elas, Facebook Então eu vou simplesmente clicar aqui em Facebook Vou clicar em confirmar link E aqui eu vou ser direcionado para o navegador No caso você vai ter que logar aí com seu e-mail e senha E entrar dentro da sua conta pelo navegador Para você permitir que a Shopee faça a validação da sua conta, ok? Vou digitar aqui a minha conta Beleza, entrei aqui com meu e-mail e senha Agora eu vou colocar aqui, olha, continuar com a Alex Coelho Quais as páginas você deseja usar com a Shopee? E o que que acontece? Caso você tenha alguma página criada dentro da sua conta do Facebook Você vai marcar aqui também Porque o que que acontece? Todo o perfil do Facebook você consegue criar páginas, beleza? Então se você também utiliza E mesmo que você não utilize essas páginas Eu sugiro que você marque tudo aqui Por quê? Porque pode ser que amanhã ou depois você resolva utilizar essas páginas Para divulgar aí os seus produtos como afiliado da Shopee E já está tudo no esquema, tudo validado, ok? Então o que que eu vou fazer aqui agora? Olha, eu vou marcar todas as páginas Beleza, eu vou clicar aqui em avançar O que que a Shopee tem permissão para fazer? Mantenha tudo ativado, ok? Isso aí não vai interferir em praticamente nada E clica aqui em concluir Vinculando o Shopee ao Facebook Agora você vinculou o Shopee ao Facebook Você pode atualizar o que o Shopee pode fazer nas suas configurações E para concluir a Shopee poderá exigir etapas adicionais Beleza, eu vou clicar aqui em ok E vou ser direcionado para a minha página inicial do Facebook normalmente Beleza? Autorizando ok, tudo certinho Ou seja, o Facebook está autorizando aí a Shopee validar a minha conta E agora o que que eu faço? Aquele link que nós copiamos lá no início do vídeo Do meu perfil do Facebook Eu vou simplesmente colar aqui, olha Colei aqui, agora eu vou clicar em confirmar E prontinho, olha só Está todas as minhas contas e páginas validadas do Facebook dentro da Shopee, ok? Isso quer dizer que agora eu posso realizar vendas através do Facebook De forma tranquila, sem me preocupar com nada E outra coisa, o Facebook é uma das melhores estratégias de vendas para afiliados da Shopee Por quê? Porque através do Marketplace de grupos de vendas Você consegue diversos cliques e automaticamente vendas Isso porque eu não sei se você sabe Mas a Shopee trabalha com 7 dias de cookie Mas como assim Alex? Como funciona essa questão do cookie? Se a pessoa clicar no seu link de afiliado E mesmo que ela não compre o produto naquele momento Tudo que ela comprar em até 7 dias Você como afiliado aí recebe comissão E isso é o grande diferencial e a grande sacada dos afiliados top da Shopee Por quê? Porque eles pensam quanto mais cliques mais vendas Então a partir do momento que você começa a trabalhar a questão dos cliques Automaticamente as vendas acontecem E você que quer vender todos os dias como afiliado da Shopee Eu quero te indicar o curso Método Lucrano com a Shopee Que lá você vai aprender tudo sobre a estrutura para afiliados da Shopee Questão de conversão de link, criação de coleção, validação de redes sociais Enfim, tudo sobre a estrutura que o afiliado precisa saber E além disso lá eu ensino todas as estratégias que me fazem vender todos os dias como afiliado da Shopee Passo a passo Então você que quer de fato ter resultado Alex, eu estou cansado Eu divulgo, divulgo, divulgo Mando o link, mando o link, mando o link Não consigo vender por nada Por que que acontece isso comigo? Porque você não está aplicando as estratégias corretas, ok? A partir do momento que você aprender a trabalhar as estratégias corretas Com certeza você vai ter resultados Inclusive eu vou estar deixando o link aí na descrição do curso Com valor promocional, ok? Então corre, clica, se torne aluno método Lucrano com a Shopee Que eu tenho certeza que você venderá todos os dias como afiliado da Shopee Aplicando as estratégias que eu ensino dentro do curso Olha só para você ver rapidamente aqui É uma área de membros profissional Onde você vai ter diversas aulas Com suporte que eu mesmo, pessoalmente e particularmente dou a todos os alunos Como assim, Alex? Se você tiver qualquer dúvida Ah, estou assistindo a aula e me gerou essa dúvida Só mandar lá que eu mesmo faço a resposta E te dou esse suporte Para que de fato você consiga escalar as suas vendas E ter muito resultado como afiliado da Shopee E aí talvez você se pergunte Alex, será que realmente eu vou conseguir? Olha somente os resultados de alguns alunos Que eu recebo aqui praticamente todos os dias E eu te pergunto, se essas pessoas aqui estão conseguindo ter esses resultados Por que você não vai ter? Sendo que as estratégias ensinadas são as mesmas O mesmo passo a passo que esses alunos aqui estão fazendo Você vai aprender a fazer Então chegou o momento de você dar um passo maior De você realmente acreditar que é possível vender todos os dias como afiliado da Shopee Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado E quero convidar mais uma vez, clica no link aí abaixo para você verificar como funciona Tudo eu ensino aqui, olha, eu mostro como é o funcionamento do curso E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você, ok? No mais, não se esqueça de deixar o like Muito obrigado e até a próxima aula, galera Valeu! Tchau!